Esse é o JL7, o moleque é boladão DJ MP7 Falta, falta a putaria Faz sentar, meu bem Então, 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 então Vem no Jovem Então, 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 então Vem no Jovem 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 Ô piranha do Itaquera Pem, pb, pb, me dá cheira Copiranha de São Bernardo Senta no cara Então vem do vibe Então vem do vibe Então vem do vibe O piranha do Itaquera Me dá cheiro É copiranha de São Bernardo Senta no cara Então vem do vibe Então vem do vibe É copiranha de São Bernardo A CIDADE NO BRASIL